Música 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 Ah, eu não sei o que fazer Tudo é rápido, não sabe, eu atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde morrer Já fui esperado, quando eu vou vencer Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Será que eu vou ser amor? Não vou visitar aqui Eu vou visitar Tudo que é Visibilizando É o que eu vou far Ah, 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 ah Lepo-leto Da mão, da mão, da mão Não vou軟 wij Ah, 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 ah Lepo-leto É como você ou seu medo Ah, 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 ah Uuuh, Lepo-leto Lepo-leto Machinho, 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 ah hi Jane, eu não sei machinho, machinho, rap,ONpo, Shaw Ah, eu não tenho mais pra me correr Agora eu vou conversar com ela E aí, será que ela vai? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou se é amor Simbora, Simbora Eu não tenho carro, não tenho fé E se ficar na roda de bola É do meu Quem gostou, bate palmas! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Pá! Dinipapá! Isso aí é da Mercedes essa onda aí! É, é, é! Pera aí, se calma, 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 calminha! Por quê? Se calminha! Infelizmente, nós só ficamos num horário fino a talquia! Sou filho da terra! Tem uma pessoa sozinha agora, tudo ao do lado! Um, dois, quatro, três! Eu te amarei! Minha namorada! E aí? Eu te amarei! Minha namorada! Eu te amarei! Minha namorada! Eu te amarei! Eu te amarei! Minha namorada! Eu te amarei! Quando lá chegar! Vou virar a cor! Vai chegar! Mira para o teu coração! Ah! Perita emior! Perita emior! Vivatem! B 봐! Vivatem o coração! Vivatem! Pesareira! Veos cintadeiro! Itaponês! E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Quando o barco do chuí de cruz aberta Eu te amarei E o cheiro da turina da panceta Eu te amarei Quando o barco do chuí de cruz aberta Oh, pirato E aí, para chegar Oh, pirato Foi parte, bate embora É o meu amor Foi parte, bate embora É o meu amor Oh, 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 oh E aí, para chegar Minha fé呂 O nosso 3000 O nosso 1000 Estava com você É o meu amor E aí, para chegar E aí, para chegar Oh, pirato Foi parte, bate miraculo E aí, para chegar Eu te amarei, minha honrada Eu te amarei, minha honrada Foi puxo o passo, puxo o vento, puxo a vela Eu te amarei, e o cheiro da comida era você Eu te amarei, quando lá chegar Quando lá chegar, eu te inato Eu te amarei, quando lá chegar Foi pa a de volta, eu treino Era o meu amor Foi pa a de volta, eu treino É o meu amor Foi pa a de volta, foi pa a de volta Vem a namorar Quem gostou, bate palmas! E essa é a Frutis Naturais, agora a carreira solo, meu querido Paulo Eu sei que tem pouca gente nessa zona, mas vamos botar pra lê, bora Segura, Paulinho! Essa é a Frutis Naturais, hein? É! Mas aí, ô! E 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 aí, ô!